E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory galera E hoje galera, nós vamos finalmente automatizar aqui um pouco Né? A nossa Mob Farm, tá? Nós vamos fazer alguma coisa aqui pra matar automaticamente aqui Os nossos queridos, amados, mobs, mobsinhos Esses, esses wisps aí que vai ser meio que difícil Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com esses wisps Mas, se você está curtindo a série, já dá aquele like maroto pra não esquecer Porque eu tenho notado que vocês assistem, mas vocês esquecem de deixar aquele like maroto Né? Aquele que eu sempre peço pra vocês O like é muito importante galera, o like é bastante importante pra eu saber Que vocês estão curtindo mesmo a série Então, não esquece de deixar aquele like maroto, beleza? Então, bora lá pra nossa empreitada de hoje Bora lá, vamos lá Ok galera, então vamos começar os nossos trabalhos de hoje Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês Algumas modificações que eu fiz aqui Enquanto jogava offline, tá? Deixa eu mudar minha visão aqui Estou trocando o piso aos poucos Tá? Estou até fazendo... Terminei aqui de fazer pedra Tá? Estou trocando o piso aos poucos Para o piso de pedra, tá? Principalmente nessa área aqui onde tem lava É... Eu tenho medo que pegue fogo Porque eu modifiquei algumas coisas aqui Começou a pegar fogo na madeira É... Ficou muito louco Mas enfim Olha só o que eu fiz aqui Vocês lembram que eu falei que eu ia fazer É... Aquele... A... A pedra do nether, né? Aquela rocha do nether Então, eu fiz a rocha do nether Coloquei aqui embaixo, ó E acendi Isso aqui faz com que as pedras sejam derretidas muito mais rápido, né? Melting nível 3 aqui, ó Três vezes de speed, tá vendo? Melting speed 3x Então É mais rápido para derreter Beleza Coloquei aqui Acendi Coloquei os crossbows aqui E... Liguei aqui com os meus... Com meu cobostone de generator aqui automático, tá? Coloquei mais dois... É... Barris, né? Mais dois barris aqui Para ter mais pedras Então... Não havia necessidade, mas tudo bem Coloquei um pouco mais Porque é sempre muito bom ter pedras Principalmente na era da pedra que a gente está, né? Tirei esse treco daqui Estava aqui nesse canto Coloquei para cá Ficou aqui bem bonitinho, tá? Tudo mais limpo, mais organizado Ok? Fiz esses tanques aqui Para armazenar lava, galera Porque agora que nós temos lava infinita Nós temos que armazená-la Porque nós podemos usá-la Em outras coisas importantes Como tinkers, por exemplo Também podemos interligar essa lava daqui Para lá também Mas eu acho que por enquanto não há necessidade disso não, tá? Mas já temos aqui Lava armazenada E isso é muito importante Cada quadradinho desse aqui Cabe 16.000 MB Tá? Então tem 4 vezes 16 Aí eu abri aqui um buraco Vocês sabem que a gente fez um segundo piso lá Acho que eu não cheguei a mostrar o segundo piso ainda para vocês Vou mostrar agora, então Vou mostrar? Não Não vou mostrar agora, não Vou mostrar agora, não Primeiro vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje no vídeo Vamos automatizar aquela jossa lá Bom, qual é a minha ideia? Então, deixa eu ver aqui Eu quero fazer spikes Vou fazer esses spikes de ferro aqui Tá? Essa receita dá 4 desses spikes Iron spikes E vai ser bem interessante Tá? Então vou precisar de 2, 4, 6, 7, 8, 9 9 ferros Seriam 2 blocos de ferro, né? Na realidade Então Eu tenho aqui Já um bloco de ferro que eu deixei pronto E vou pegar mais 9 ingotes aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E preciso dos cabinhos Para as espadinhas É, acho que é isso Então vamos fazer aqui 3 espadas, né? São 3 espadas, é isso? Deixa eu ver aqui São 3 espadas, exatamente Então Então Temos aqui Uma, duas E 3 3 espadinhas E tá pegas Por que aqui não dá certo? Tem que dar Um bloquinho 3 Ó Tem algumas receitas que não dá certo aqui no meio, né? Mas não sei por que Mas tá aqui Os nossos Iron Spikes A próxima coisa que eu quero fazer São Ventilador do Open Blocks Então nós vamos fazer 4 desses aqui Então vou precisar de laje Ferro E barra de ferro Vamos fazer as barras de ferro Aqui O que mais que precisa Laje Tô com laje? Não, não tô com laje Eu acho que eu tenho laje em algum lugar aqui Laje de pedra Deixa eu ver Temos aqui Lajezinhas de pedra Então Vamos ver se agora já dá Dá, beleza Um Dois Três Quatro Beleza Agora aqui Estamos com tudo pronto Né? A noite Esse aqui Eu vou dormir Pra gente poder mexer Lá naquele negócio Com mais tranquilidade A noite é muito perigoso Né? Então, beleza Estamos aqui de dia Temos alguns bichos lá Dentro ainda Vamos ter que matar Pra poder mexer Só Eu tô preocupada Só com Esses wisps aqui É Não vou conseguir matar todos Mas enfim Eu deixei até marcado aqui Mais ou menos Que é onde eu vou Mano, esses wisps vão sair daqui agora Vou mexer aqui E sai Esses bichos ruins Pronto Ok Acabou A graça Deixa eu coletar Essas coisas aqui Bom Vamos colocar Os spikes Ai caraca Que que é isso Mano? Como assim? Aqui Não quer pegar Por quê? Porque é laje? Ai meu santo Cristo Só vou ter que fazer Alguma alteração Aqui Não acredito nisso Só porque é laje Não contava com essa astúcia Bom Vou ter que ir lá Pegar pedra Deixa eu tirar essas lajes É É Ficou preocupante Agora Tem que dar certo Agora deu Aê Muito bem É assim mesmo que tem que ficar Os ventiladores eu vou colocar Deixa eu ver Onde que eu posso colocar aqui Ok Deixa eu ver aqui Vamos ver Se eu entrar ali Eu vou me furar Vou morrer É Então eu vou colocar uma pedrinha aqui Só pra eu subir E virar aqui Colocar Não Colocar aqui pra dentro Aqui Esse outro aqui Ai eu tô ficando confusa Mano E agora? Tô presa Tá Não tem importância não Do outro lado a mesma coisa Só que Caramba Agora que ferrou aqui Temos um baú Cheio de tranqueira Legal Bele Mas não tem importância Depois eu pego essas coisas aí Ai eu quero entrar mano Não dá pra entrar não? Que que é isso cara? Que loucura é essa mano? Pronto Ai ai Ok Bora lá Ventiladores ok Será que vai funcionar? Funciona Olha lá Tô sendo jogada Funciona sim Ok Agora vamos fazer a mesma coisa Do lado de cá E eu vou precisar pegar mais Badeira dessa aqui Vamos fechar aqui E colocar as nossas alavancas Aqui Beleza O que vai acontecer? O ventilador vai Vai fazer Vai soprar os bichos Pro meio E do outro lado também Vai soprar o lado contrário Então eles vão sempre cair no meio E daqui do meio Nós vamos coletar Os itens Que droparem Falta uma coisa muito importante Que se chama Esse cara aqui Olha Funil a vácuo Vacuum Hopper Obsidian Funil E um olho do fim Ok Já temos aqui Os itens pra fazer O funil Tá Esse Funil a vácuo É um olho do fim Uma obsidian E um funil Aqui Né Então tem um funil a vácuo Agora a gente tem que ver Como é que vai colocar ele aqui Tem que dar certo O baúzinho Vai ficar Aqui Vamos fechar aqui Um minutinho Que coisa mais doida Mano Isto E a gente configura Um esqueminha aqui Deixa eu ver Ih Tá atrapalhando aqui Essas coisas Tá atrapalhando Olha que bosta Pronto Tá pra baixo Tá pra baixo Tudo que voar aqui Vai entrar No baú Tá Então Deixa eu ver se A gente consegue fazer um teste aqui Rápido aqui Ó Viu Entrou Tudo que voa ali Entra Prontinho galera Eu tive que Parar um pouco De gravar Porque aconteceram Uns probleminhas técnicos Aqui Pra variar um pouquinho E Consegui arrumar aqui De uma forma Que ficasse tudo vermelhinho Porque não tava ficando vermelho De jeito nenhum E tem que ficar vermelhinho Aqui né Então eu fechei aqui Porque tem que fechar essa parte Por causa dos spikes Ficavam aparecendo É Tava iluminando lá dentro De alguma forma Então tem que fechar aqui Tá E eu coloquei os baús aqui Pra baixo Ai Tô sendo carregada pelo ventinho Ó lá Estão funcionando Ó Tá vendo Rodando as hélices Então Tá tudo funcionando aqui E eu coloquei mais um É Funil A vácuo né Mais um baú Então Pra ficar com mais Mais É Capacidade aqui De armazenamento Por enquanto Vai ficar assim Ainda não é O ideal galera Tá Está automatizado Apenas A morte dos bichos Mas não está automatizado Assim Quando saem as coisas O ideal seria que Esses itens Fossem parar Em outro lugar Mais pra frente Eu quero ver se eu coloco Uns baús Baús do Ender Porque ai Tudo que Bier pra cá Pode ser transportado Pra outro lugar Lá longe Entendeu Assim Eu não preciso usar Canos Né Tubos Essas coisas Pra levar as coisas Pra lá Né Então Acho que Assim Fica resolvido O nosso Esquema Já andou pegando Alguma coisa aqui Ó Tá vendo É que eu tô por perto Aí não spawna Bicho Não sei porquê Quando eu fico perto Assim não spawna Tem que ficar longe Aí começa a spawnar Bicho Quando começar a spawnar Bicho lá Aí eu mostro pra vocês O treco funcionando Ó lá Viu Ó lá Viu? Tá vendo? Viu? Ó lá O bicho já foi pro meio Já Era um Zumbi Eu acho A carne de zumbi Mas se a gente Mas se a gente fica perto Não spawna Não sei porquê Impressionante Acho que ele tem vergonha Ah Vamos esperar um pouquinho Aqui pra ver se Spawna mais uns Fica bem Ó lá Ó lá Ó lá Viu? Esqueleto Foi pro meio Matou Viu? Ó lá Outro esqueletinho Ó lá Tudo nele pro meio Ó lá Massa Então Resolvido Nosso Nosso Ativement Aqui Nosso desafio de hoje Que era Dar um upgrade Aqui na Monster Farm Beleza? Feito No próximo episódio A gente já vai passar Pra era das fazendas Né? Vamos para a era das fazendas Esse Watering Can Eu já fiz Eu fiz Num episódio Desses aí Anteriores Que eu fiz Pra molhar A grama Não sei se vocês lembram Tá aqui Watering Can Então O primeiro objetivo Aqui da próxima era Já tá feito Né? Prepare um espaço Para Cibroscrops Também já fiz Já fiz Que é aquele espaço Que a gente tem lá Lá embaixo Ali Pra a gente coletar Né? Fazer Nossos Nossos cultivos Nossos cultivos Aqui E já Ampliei Também Inclusive Tem várias coisas Aqui A única coisa Que não Spawna É bicho Aqui Eu não sei Por que Não spawna Nenhum animalzinho Aqui Eu queria que Spawnasse Porquinho E tal Mas eu acho Que esse bioma Não é muito propício Talvez Não sei É Não sei Lá 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 Do outro lado Os nossos Mobzinhos Estão Spawnando Direitinho Olha que Árvore Gigantesca Nossa Que Massa Aqui Temos Temos A todo Vapor Temos Aqui Vários Minérios Aqui Vários É Minérios É isso mesmo Tem até Vidro Esse vidro Derretido É muito Massa Galera Esse vidro Que a gente Faz aqui Ó É um vidro Muito resistente E não E você pode Quebrar ele E reutilizar Isso que é o mais Interessante Desse vidro Aqui Do Tinkers Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Enquanto que No vidro Normal Se você quebrar Já era Esse aqui Não Esse aqui A gente pode guardar Bom Eu acho Que com isso Nós podemos Finalizar Nosso Episódio De hoje Eu vou mostrar Embaixo pra vocês Que eu já Também Estou trabalhando Aqui Ó Esse é o nosso Espacinho Nosso laboratório Fiz um outro Gerador de cobostone Já tá aqui Preparadinho Tá Essa lava Tá vindo Lá de cima Aqui Aquele buraco Que eu mostrei No início do vídeo Tá vindo Daquele outro Tanque De lava Não quero cair Lá embaixo Ó lá Tanque de lava Tá trazendo aqui Papapapá Papapá E vem pra cá Porque aqui Eu queria Eu vou usar Algumas coisas Que vão precisar De energia E eu vou usar Energia de lava Ok E é isso O nosso vídeo Vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto E fazer comentários Também Não se esqueçam Também De compartilhar O vídeo Nas redes sociais Porque isso é muito Muito legal E ajuda bastante Na divulgação Do canal Ok Um super beijo Pra vocês E até o próximo Episódio Galera Tchau 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 Tchau